O Hockey Club Passo do Rei recebeu a Juventude Paciense no jogo da 2ª Eliminatória da Taça de Portugal de Hockey em Patins. Equipas de divisões diferentes que se debateram de igual para igual, mas com a Juventude Paciense a levar a melhor no final do jogo. Os Paciense entraram em campo a mostrar a superioridade técnica da 2ª Divisão e protagonizando momentos de perigo. Aos 5 minutos, Filipe Ribeiro passa a Vitor Hugo, que tenta a sua sorte, mas sem sucesso. O cronómetro mostrava que havia mais 18 minutos de jogo pela frente na 1ª parte, quando Carlos Mata sofre falta. Pedro Teixeira converteu e apesar de não ter entrado à 1ª, na recarga não falhou. Estava feito o 1º golo da partida. A faltar 9 minutos para o intervalo, José Cabral remata, mas João Ferro afasta. É o passo do Rei quem leva a bola. Pedro Teixeira tenta aumentar a vantagem, mas o guarda-redes da Juventude Paciense não deixa. O esférico fica novamente na posse da equipa amarela e verde e José Cabral acaba por conquistar a igualdade. Já com cerca de 17 minutos jogados e com um empate no painel, João Abreu lança com força e Vitor Hugo só tem de dar um jeito para dentro das malhas gaenses. O passo do Rei ia tentando, Pedro Teixeira lança de longe, mas José Pedro defende com facilidade, levantando a mão e impedindo o empate. A 3 minutos do final da primeira parte, Avelina Mourinho intercepta a bola, mas acaba por direcioná-la para a sua própria baliza, confundindo o seu guarda-redes e fazendo autogolo. Um 3 para os visitantes, mas ia dar mais. E a cerca de 1 minuto e 50 segundos do final, João Abreu isolado frente a João Ferro marca o 4º golo para a Juventude Paciense. O passo do Rei ainda tentou diminuir a desvantagem pelas mãos de Fábio Santos, carinhosamente tratado por Messi, mas não conseguiu. Ao intervalo, a equipa da casa estava quase afastada do sonho de continuar na luta da taça, com o resultado de 1-4, o que apesar da excelente réplica dos gaenses no segundo tempo, se veio a confirmar. A pausa fez bem aos visitados e na segunda parte só deu passo do Rei. Um minuto depois do apito inicial, Luís Fernandes devolve a bola a João Santos, mais conhecido por Pernil, que tenta marcar o 2º da equipa da casa, sem sucesso. O passo do Rei não desistia e com o cronómetro a mostrar pouco mais de 16 minutos pela frente, Carlos Mata remata e é cuspido para o muro de final do campo. Muito esforço, mas sem frutos. E como quem não marca sofre, 2 minutos depois é golo, pelo taco de Filipe Ribeiro. A equipa gaiense recusava-se a desistir do sonho e com 12 minutos e 44 segundos no cronómetro, diminuiu a desvantagem para 2-5 através de um remate alto de Pernil. Embalados no espírito, a faltar pouco mais de 11 minutos para o apito final, Avelino Amorim surge detrás da baliza e leva a bola e marca o terceiro da equipa da casa. Já com mais de 42 minutos de jogo, a bancada do passo do Rei festeja um suposto quarto golo, que segundo a arbitragem não entrou. A faltar apenas 48 segundos para o final da partida, Messi leva cartão azul por atingir Marcelo Ribeiro com o cotovelo. E o jogo terminou com o resultado a favorecer os forasteiros e o placar a assinalar 3-5. No final, a juventude paciense admitiu a dificuldade causada pela equipa da casa, fruto da ambição natural das equipas de divisões inferiores quererem vencer as dos escalões acima. Sabemos que a partir desse é um jogo muito complicado, uma vez que é um ringue particularmente difícil devido ao piso, dimensões do campo. É uma eliminatória da taça, sabemos sempre que tudo é possível e vinham esperados para todas as adversidades. Na segunda parte, o passo do Rei, as passos conseguiu-nos criar algumas dificuldades, principalmente através da meia distância. Tivemos de saber sofrer um pouco. Os jogos da taça, já por si, têm o condão de fazer com que haja algumas surpresas e normalmente quando são equipas de escalões diferentes, as equipas de escalão inferior normalmente galvanizam-se e criam-se sempre com muitas dificuldades, foi o que aconteceu aqui. Nós também já vínhamos um bocadinho preparados, já sabíamos que ia ser um jogo bastante difícil, dada as dimensões da pista, serem cimento. E sabíamos que o passo do Rei tem uma equipa bastante agressiva fisicamente e seguindo-nos criar dificuldades, foi um bocado que aconteceu. Já do lado do Hockey Club Passo do Rei, pairava o sabor amargo de um resultado injusto devido ao esforço da equipa. Assim, nós preparámos exatamente conforme preparámos os jogos para o nosso campeonato. Claro, com mais trabalho, com outros alertas que nós não temos no nosso campeonato, mas acabo por ser daqui com um amargo de boca porque eles, conforme eu disse no início do jogo, quando os vi a chegar de fato, eu avisei os meus colegas que eles iam ter que vestir o fato macaco para nos ganhar aqui e demonstramos isso dentro de ringue e eles acabaram, na minha opinião, por ter a felicidade do lado deles. Acho que se calhar o passo do Rei merecia mais qualquer coisinha, porque tenho em mente que a segunda parte praticamente foi toda do passo do Rei. Isto deve ser para em cima, que é um gol em contra-ataque. Só tenho que estar orgulhoso dos meus jogadores. Na terceira divisão também se joga bom o Hockey. A derrota do passo do Rei por cinco bolas a três ditou a continuação da Juventude Paciense na luta pelo sonho de conquistar a Taça de Portugal de Hockey em Patins. Tchau. 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 Tchau.